FAGA ME! Hoje a gente vai montar terrários, vou fazer backgrounds aqui, terrários pros bichos que eu prometi que eu ia fazer. Tá aqui ó, mostra aí Sinegrafiz. Mostra você agora Sinegrafiz. Oi, pronto. Hoje eu tô muito feio com a tal roda. Hoje eu vou fazer backgrounds aqui pros terrários da Docinho e também do Cavanhas. Mostra aí as artimãs que nós ia fazer. Inclusive a portinha soltou quase que escaralhou todo o terrário, quebrou os vidros da porta, quebrou o terrário. É galerinha, saiu a porta, mas depois a gente dá um jeito. A gente vai usar alguns materiais como espuma expansiva, silicone, eu não vou explicar porra nenhuma também. Por que você não mostra? Ah, pega lá então. Primeiro a gente vai usar essa porra aqui. Que que é isso aqui mesmo Sinegrafiz? Espuma expansiva, pra poder fazer os trem ali, dar liga nos cork bar que mostra... Cês vão ver. Aí a gente vai dar liga nessa porra aí, com essa espuma expansiva e depois com o silicone a gente vai colocar o símbolo de coco. Ah, cês vão ver aí mano, tá ligado? A gente vai colocar um timelapse bem de leves assim, aí depois nós volta com os dois prontos, lá pra gente fazer o terrário. Pode parar essa porra aí que já tá bom. Rapaziada, voltando aqui no dia seguinte, conseguimos montar a porra dos background aí, mostra aí cinegrafista. Ó lá, como é que ficou o bagulho. Veio pra caralho, parecia chantilly essa porra. Mas agora a gente vai passar o silicone, né? Ficar exuberante, tá chegando o verão. Tá bem consto. Aí aqui agora a gente vai passar o silicone aqui, pra poder usar como cola. Um substância... Cês vão ver depois. Queria mostrar mesmo, até mais tarde aí. Eu volto aí quando tu tiver pronto. E aí gente, vamo montar o terrário da docinha aqui? Eu tô vindo animadinho hoje. Tive bastante a noite. Tô de saco cheio nessa porra. Ontem eu fiquei até uma hora e meia da manhã aí montando o Cavanhas. Quem viu o vídeo aí viu. Se pá que vai sair primeiro do que o da docinha. E assim como o do Cavanhas também. Falei, né? Que eu montei o background lá. Pô, das meninas se importam com isso. Nossa, o chão, né? A bagunção. Eu tô de shortinho curto. Só não pensar uma bagunçãozinha. Só não sai daqui. Aqui estamos aqui, né? Com alguns troncos. Comprei diretamente... Pode falar aqui, né? A gente matou um... Não pode. Não pode. Matou alguns... Tá vendo? Mentira, mas ele foi um bagunho. Então, gente, aí a gente comprou esses troncos. Tendo aqui também umas rochas. Olha a pedra! É isso daqui que eu... Eu achei que isso aqui fosse enorme, filho. Na hora que eu vi o anúncio eu pensei... Vixe, estourei, mano. Porque um anunciado tava tipo a mão do cara. Tava tipo assim... A mão do cara e tava mó bagulho. Eu pensei... Caralho, vou usar esses bagulhos pra fazer o quê? Uma plataforma aqui suspensa. Aí... O que faz com essa bosta? Aqui é outro. Até você viu, né? Na hora que eu mostrei pra Brisa... Mano, era um bagulho assim, ó. Isso é um troncão mesmo. Mas enfim, né? A gente faz o cu que tem. O cu que tem. Eu consegui uma fechada pior. Bom, eu comprei 6 quilos de substrato. Eu pensei que ia dar 6 quilos. Enfim, o substrato que nós tem é esse aqui, família. Mas vira com que tem. Acho que ele vai dar nem pra furrar o... Ah, mano, o que que é isso aqui, cara? Eu comprei 6 quilos e não deu. Era pra ter a tela em cima. Ah, galera, é isso aí. Esse aqui é o... Eu não mostrei o resultado, né? Esse aqui é o resultado. Vamos pegar o resto que tá no terrário da Tocinho. Bom, esse aqui é o terrário que a Tocinho tá agora, né? Essas caixas de ovo aqui foi uma improvisação que nós fez. Não, é a realidade. Não vou ficar mentindo com o meu cu. Enfim, essas caixinhas de ovo aqui foi uma improvisação. Porque todas as tocas que tava aqui, eu usei pra fazer o background dela. Força, né? Ela vai pra uma casa melhor agora. Então vocês não tem nada que ficar falando pra mim. Beida! Ele tá comendo frio. Ou talvez tem o cu. Ai, Lorena. Eu peri de bundinha aqui pra ela. Podia já ter tomado, né? De trono. Eu vou pegar ela aqui. Eu vou colocar nesse terrário aqui. Que é uma parada provisória. O Cavanhas estava aqui. Vamos pegar ela aqui. Eu não vou pegar na mão agora porque eu não quero estressar ela. Só que eu tô com medo. Vem aqui. Para de você deixar ela. Bom, você fica de olho aí, né amor? Se você ver algum tipo de movimentação estranha. Tá avisando qualquer coisa aí, viu? Agora a gente vai acatar esse substrato velho aqui. Que é com bosta e tudo. Pra eu limpar, né? Primeiro. Que nem assim que faz também. Esse aqui é o pote d'água improvisado que eu tinha feito. Parece que é uma caixa d'água, né? Viu? Cadê a pinça? Hum, doeu. Ah, tá. Vou sim. Gente, essas bosta aqui, ó. Tá aqui. Porque ela enterra o cu pra cagar. Aí não tem como ficar revirando o substrato. Pra poder ver onde que ela cagou, né? Detém. Até lá ela já me deu 13 botes por segundo. Vou fazer bosta, hein? Você não coloca na caixinha melhor? Eu já ia fazer isso. Via pra porra. Olha como muda. Mudou pra porra, hein, filho? Gente, parece que eu não coloquei nada, né? Ainda bem que a docinha é arborícola, né? Bem em árvore. Água. Arua? O que você tá falando? Água. Vou pôr água. Agora a gente vai ver onde que dá pra colocar essa caixinha. Vai pra cara. É que dá, né? Tá da hora, né? Mas aqui é o único lugar que ela pode ficar aqui. Filha de uma puta que é um bocão de mola. Tá doido, né? Isso daqui é um pote d'água também. Pô, era pra ela beber água, não pra ficar aí. Mas no chão... Posso? Vou deixar aqui. Vou pegar os galhinhos. É a única coisa boa, né? Agora a pergunta é... Mas ela não vai ficar aí, não. Se eu deixar, você vai fazer o que a respeito? Opa, essa porra aqui não agora. É foda. É foda. Ó, aqui foda-se, né? Depois eu ponho. Vamos ver outras coisas que dá pra por aqui agora. Eu vou pôr essa cara aqui, sim. Mas é que se for... Fala abaixo, ninguém! Assim. Assim, né? Vai sobrar aquele canto, né? Comendo queijo, é meio que... E o pote d'água? Vamos ver onde que eu vou pôr. Aguarde pelos próximos episódios, por favor. Assim ou no chão? Eu acho que no chão. Porque também já tem como ela. Isso não tronca. Quem disse que não vai ver ela depois que montar isso aqui? Ela vai sumir o mundo. Tenta esse tronco, né? Eu queria que ele tivesse, tipo, pendurado em algum canto, na real. Por enquanto, né? Fazer uma gracinha aqui tá bom. Isso aqui tá sendo exatamente o desafio que eu esperava que fosse. É que não faz sentido, né? Embaixo já tá bom assim. Acabando aí, né? Mostra aqui o terrário cinegrafista. Ficou bonito, hein? Ainda falta colocar algumas coisas, mas por enquanto é isso aí. Aqui embaixo ficou o pote d'água. Aqui em cima também tem um potinho de água de caveira. Aqui eu vou colocar a lâmpada dela, né? Tem uns cipós, uns galhos, uns troncos. Aqui ficou bem... Caralho! Agora ela não vai pôr a filha da puta, né? Pô, ficou bem bonitão, hein, cara? No final ficou bem melhor que eu imaginava. Eu achei que ia ficar uma bota. Oi, Kinga! Oi, Bolsonaro! Esse é a tal do que me conhece e sabe. Bom, eu vou ter que desenrolar vocês aí pra poder... Ai, nossa! Você deu um que doeu, hein, sua puta! Puta bicho filha da puta, hein, velho? Que bagulho de otário, hein, ô docinho? Isso é bagulho de gente... Olha! Carma, porra! Põe o seu terrário, mano. Para de ser chave! Fia, mostre ela indo conhecer a sua nova toca, a sua nova casa. Aê, porra! Pronto, fia! Não tem por que ficar brava, não! Ó! Bichona na casa nova dela! Tô com medo de abaixar e ela me dá um bote! Oi! Ficou bonito, hein? Ó! Casona da porra! É isso, docinho! Fica de boa aí agora, cara!